Nossa vida é o maior presente que o dono do mundo nos deu Foi naquele momento sagrado, no instante em que a gente nasceu Embarcamos no barco furado com as leis que o profeta escreveu Passaporte é nossa salvação, cada um vai conquistar o seu E quem faz o bem nesta terra, seu presente ele não perdeu Terminando a nossa trajetória, entraremos na glória que Deus prometeu Terminando a nossa trajetória, entraremos na glória que Deus prometeu